Abusaram e abusaram de você e te largaram na mão? Me estruparam, tive que fazer de tudo e agora tô aqui Foi ruim pra você? Ah, foi ótimo Foi ótimo Eu pensei e não pensei piada, entendeu? Porque minha mente não tá muito boa, não, entendeu? Tá muito boa não Mas por R$150,00 a consulta eu prefiro comprar um monte de litrão Comprar um monte de litrão e encher a cara e continuar louco Continuar louco mesmo